Música Essa moça tá diferente Já não, não nasce mais Esta balade pra frente Já me passando pra trás Essa moça tá toda janela Que me conhece de cantar E a boa está só na tela Vou pra você fazer a alegria Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL